O alto minho é rico em tradições e a forma de cultivo utilizada ainda é na maior parte das produções rudimentar. Os produtos resultantes da agricultura são para consumo próprio e obedecem à cultura da natureza. O mês de julho é característico pela colheita da batata. No Conselho de Arcos Olvês, a produção da batata é considerada muito importante, tendo em conta a forma de utilizar este vegetal em várias iguarias. Na freguesia de Ásia, os produtores cultivam a batata procurando mantê-la livre de produtos químicos, cuidando a terra da forma mais natural possível. Eu não deito adubo nas batatas, nem ponho produtos químicos. A minha batata é plantada, depois de ser arrancada, quando está madura, eu conservo-a no estado dela. Não deito pós para ela não grelar. Eu deito-la, tiro-lhe os grelos e apenas lhe deito borralha. Então que a minha batata é biológica. Eu semiei 4 cestos de batatas e colhi 34. Uma boa produção, sem a utilização de produtos químicos? Uma boa produção, sem a utilização de produtos químicos. Deito apenas esterco natural e depois sachos e réguas e depois colhos. A batata tem um ciclo de vida bastante completo, sendo a chamada batata velha, utilizada para originar a nova batata após a plantação, ou servindo ainda de alimento enquanto mantém as suas características. A batata pequena reserva-se para a nova plantação, consideramos isso a batata que fica para a semente, para reproduzir. A batata grande, de consumação, consome-se, cozida, frita, de várias maneiras. Os produtores particulares também têm o cuidado de adequar o produto cultivado às condições climatéricas da região. No entanto, o importante é retirar da terra uma produção com qualidade e não em quantidade. Olhando o clima que nós temos, estamos a cultivar a batata branca e a batata vermelha. Pode-se cultivar outra batata que é menos produtiva, mas de melhor qualidade, que é a Vela de Fontenay, a Rosvel, que é uma marca francesa, e há outras marcas, mas a que nós cultivamos atualmente é mais estas. Nós não vamos só atrás da produção, nós não vamos atrás da qualidade da batata, porque há uma batata que produz mais, mas que é mais para puré, para fazer puré, para sopa e essas coisas. E esta batata é uma batata que dá para tudo. É boa para fritar, é boa para cozer, é boa para fazer puré. Desta batata podemos fazer tudo. De acordo com os produtores, a folha da batata começa a ficar seca e assim se sabe quando está na altura certa para ser colhida. Em dia de colheita, vizinhos e familiares juntam-se para se entrem e ajudarem nesta tarefa e procuram, através da boa disposição e da força de trabalho, combater o pessimismo causado pelo mau ano de produção de batata. Dizem que pode acontecer que nem em todas as zonas se verifique uma má produção, mas em regra o inverno muito chuvoso e prolongado não permitiu que a batata se desenvolvesse como deveria. Não correu bem no lado porque a produção não foi como devia ser. Tínhamos uma produção que nesta chão toda devia dar 36 batatas, onde colhemos 5 ou 6. Mas é muito pouco para o trabalho que tivemos e no ano passado foi outro ano mais produtivo e este ano foi menos produtivo, mas parece-me que com as informações que tenho que é por todo lado. Há muito menos batatas este ano. Ano passado deu, este ano não dá. E porquê que acha que este ano não deu tanta batata? Olha, não sei, choveu muito. Choveu muito, nós regámos uma vez e não podíamos regar mais, diz que a batata não pode levar a grande água. Mas foi muita chuva e alguma não nasceu. Não nasceu. Não tinha pés, não nasceu. Portanto, não deu a batata. Um ano bom de batatas, este terreno que nós já percorremos, devia dar aí uns 30 cestos de batatas. Ao meu ver, foi muita chuva. Choveu muito e a batata nasceu muito no frio. E foi por isso que não deu a produção que devia dar. O cultivo da batata é considerado um processo trabalhoso e longo, sendo que este tubérculo precisa estar cerca de três meses na terra até atingir a fase de maturação e estar pronto a colher. Está muito trabalho. Ele foi preciso semear. Não, ele foi, primeiramente, foi preciso semeá-las. Depois, semeá-las. Depois, regá-las. Depois, agora, escavar. Depois da retirada da terra, é importante separar as batatas que se cortaram ao escavar das restantes e são as primeiras a ser consumidas. As batatas do escavar são as primeiras a ser consumidas, porque senão estragam-se. Ou seja, separam-las das outras? Sim. São separadas umas das outras. As que são boas vão para um lado e as partidas vão para o outro e depois são as que se consomem primeiro. No final do trabalho, é tempo de desfrutar da merenda que chega. Chega ao som de cantigas típicas e onde não faltam os bolinhos de bacalhau, a broa e o vinho verde caseiro. É, o brudinho. E o brudinho, vem para ele devagarinho, apaga nesta fogueira.